Música Pelo Senhor, olhe a luz Estúdio a esta oração Pelo Senhor, olhe a luz Escucha a nuestra oração Desde o mesmo o clamo a Ti, Senhor, mi Deus Escucha a mi clamor e atende a mi suplicar Pelo Senhor, olhe a luz Escucha a nuestra oração Pelo Senhor, olhe a luz Escucha a nuestra oração Pelo Senhor, olhe a luz Escucha a nuestra oração Pelo Senhor, olhe a luz Escucha a nuestra oração Pelo Senhor, olhe a luz 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 Escucha a nuestra oração Pelo Senhor, olhe a luz 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 Escucha a nuestra oração Pelo Senhor, olhe a luz